Falando uma vez sobre a invasão do Iraque, você disse que estava cagando para a Mesopotâmia. Não era o que Bush esperava de todos? Essa frase eu poderia ter dito num jantar na minha casa e podendo me explicar, e não num programa de televisão, num teatro, gravado ao vivo para 400 pessoas, em que ali tudo era muito rápido e ali as pessoas me parecem ter entendido, mas na hora que vai para a televisão, é claro, não dá entendimento nenhum. Eu disse que diante do que o Brasil se passava e diante do que em São Paulo acontecia, já naquela época, índices de mortes brutais, diárias, de abuso, de escárnio, de banalização de um governo ridículo que nós temos, que votar no Brasil não poderia ser obrigatório. Não pode ser obrigatório votar, inclusive, porque democraticamente isso é uma contradição. Entretanto, naquele nível todo de banalidade diante da morte, a quantidade de gente que morre, que é abusada, a quantidade de miseráveis que nós temos num país tão grande quanto o nosso, realmente o que me chocava na época era que todas as pessoas tinham incríveis opiniões a respeito do Iraque e que tinham incríveis opiniões o quanto era triste acabar com a Mesopotâmia. E eu, sinceramente, diante da dor de viver num país em que crianças me abordam o dia inteiro no meio da rua, e isso me choca, porque no dia que não me chocar mais eu me tornei um burguês amedrontado e descárnio diante da miséria. O que me choca é que, sinceramente, eu estou cagando e andando para a Mesopotâmia. Não assim, é claro, eu não estou. Eu não estou, eu não estou cagando e andando para ninguém, para nenhum grande bem da humanidade que é destruído em nome da barbárie. Agora, o nível de histeria e de incríveis opiniões em que na época da guerra eram dadas com tantas certezas, nós nos tornamos todos tão articulados diante da Mesopotâmia, diante do Iraque, diante da guerra. É sempre assim, em que realmente você não observa que você está numa guerra e que é horrível. Eu ando com as minhas filhas na rua e eu realmente ainda não soube explicar para elas o que outras crianças estão fazendo no meio da rua, tocando bolinhas no sinal. Isso, para mim, me choca mais do que a Mesopotâmia, me desculpa. Então, realmente, é um ponto de vista que eu, de novo, falo aqui correndo o risco de, de novo, ser apedrejada e corrente pela internet. Entretanto, eu acho que um pouco de honestidade de você olhar a desgraça próxima e fazer alguma coisa, eu faço coisas a respeito da desgraça próxima. Estou me queimando horrores em nome dessa discussão. E enquanto os VJs ficam falando, ah, a Mesopotâmia. Encontra o Brasil Fio 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 Obrigado.